Porque há 45 anos entrava no ar a TV Cultura. Ao longo dessas quatro décadas e meia, a emissora consolidou uma programação que marcou várias gerações. Várias pessoas que fizeram e fazem parte dessa história de sucesso estão comemorando a data neste exato momento. A festa acontece num teatro da Zona Oeste de São Paulo. Entre os convidados estão autoridades, artistas, personalidades de diversas áreas, além de funcionários e ex-funcionários da emissora. Profissionais que ajudaram a escrever uma trajetória de uma das emissoras mais respeitadas do país, com conteúdo educativo, entretenimento, jornalismo e, claro, cultura. A festa é dedicada também aos nossos milhões de telespectadores, que ao longo desses 45 anos nos motivam a ir em frente e nos desafiam a oferecer o melhor.